Bom dia a todas e a todos. Esse trabalho que o Conselho Federal de Psicologia propôs para essa 45ª reunião da Sociedade Brasileira de Psicologia tem como objetivo trazer um pouco para vocês do que é que nós estamos fazendo. Então, a gente nomeou a psicologia e os direitos das mulheres. O que estamos fazendo? Uma pergunta. Então, o que estamos fazendo nós, Conselho Federal de Psicologia, e cada uma de nós pensarmos o que estamos fazendo com relação a isso. Então, a nossa proposta hoje, a nossa mesa, vai ter uma apresentação do atendimento psicológico nas políticas públicas de aborto ilegal e a discussão no âmbito do CFP, que sou eu que vou estar falando para vocês. Meu nome é Márcia de Porto, sou psicóloga há 23 anos e atualmente professora na Universidade Federal do Acre e conselheira do Conselho Federal de Psicologia, representando a região norte. Também vai estar aqui com a gente a professora Valesca Zanello, da UNB. Vem, Valesca, por favor. E é a nossa representante do Conselho Federal no Conselho de Direito das Mulheres, no Conselho Nacional. E também nós vamos... Psicologia para as Mulheres em Situação de Violência em Diferentes Cidades Brasileiras. Reflexão sobre as Práticas Profissionais. Pode vir, Leneira. Bom, então, o que estou querendo aqui trazer para vocês, que é o atendimento psicológico nas políticas públicas de aborto legal. Então, como a gente está discutindo sobre isso aqui, aliás, aqui no Brasil, aqui no Conselho Federal de Psicologia. Bom, nós temos como referência, como marco legal, os tratados internacionais que referem aos direitos reprodutivos. Então, desde 1979, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a discussão dos direitos sexuais e reprodutivos estava colocada. Depois teve a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que foi a Convenção do Belém do Pará, em 1994. O Plano de Ação da Conferência sobre Populações de Desenvolvimento do Cairo, também de 1994. E a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, de 1995. Então, desde a década de 90, desde a década de 70, final da década de 70, passando pela década de 90, houve esses marcos internacionais que faziam essa referência, e o Brasil, signatário de todas essas convenções. Então, quais são os princípios? As mulheres devem ter o controle de si mesmas, o controle dos seus corpos. E o Estado-membro deve assegurar que as decisões das mulheres não sejam feitas sobre coerção e não lhes sejam prejudiciais. Então, há o princípio de que as mulheres são donas do seu próprio corpo e devem ter as suas próprias decisões. E, dessa forma, o Estado precisaria assegurar esse direito. Vamos agora para a psicologia. No nosso sétimo Congresso Nacional de Psicologia, houve uma decisão do Congresso, que é a instância máxima de decisão sobre a nossa profissão, que colocou o compromisso da categoria de psicólogas e psicólogos na defesa dos direitos reprodutivos e direitos sexuais. E, dessa forma, entende que é dever do Estado brasileiro garantir o acesso das mulheres brasileiras a esse direito. Então, essa foi uma decisão desse Congresso. Então, sendo uma decisão do Congresso, a plenária do Conselho Federal de Psicologia, no nosso caso, a 17ª plenária, entende que essa é uma prioridade na nossa discussão. Nós precisamos discutir essa temática. Essa é uma decisão da nossa categoria. Então, esse aqui é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia diante dos outros conselhos federais das outras categorias de saúde sobre a questão do aborto. Então, o Conselho Federal de Psicologia se posiciona conforme os tratados internacionais assinados pelo Estado brasileiro, nos quais o governo se compromete a garantir o acesso das mulheres brasileiras aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais, referem dando autonomia destas frente aos seus corpos. O Conselho também segue os encaminhamentos do 17º Congresso Nacional de Psicologia, CNP, entre eles a discussão dos projetos de leis que regulamentam o aborto seguro e a garantia do diálogo com movimentos que lutam pela legalização do aborto. Acreditamos que a decisão de ter filhos compete a quem vai gestá-los e criá-los e não ao Estado. Consideramos que não há como assegurar a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos sem o acesso ao aborto legal e seguro. É dever do Estado, assim, garantir às mulheres que decidam pelo aborto, as mulheres que decidem pelo aborto, isso é porque fique claro, quem decide pelo aborto ter esse direito assegurado pelo Estado, ter essa assistência, para que elas possam levar adiante sua decisão independente da gravidez e da corrente da violência ou haver risco de morte para as mulheres. Porque são essas duas condições que o Código Penal coloca que o aborto é crime no Brasil, mas, nessas duas condições, de risco de vida para a mulher e gravidez resultante de estupro, elas podem realizar o aborto. Então, como a nossa questão também é acompanhar o que está acontecendo no Congresso Nacional, então nós temos dois projetos que são importantes para estarmos acompanhando. Um é o projeto de lei 882, que estabelece as políticas públicas no âmbito da saúde sexual e direitos reprodutivos e legaliza e regulamenta a prática do aborto seguro, reconhecendo à mulher o direito de decidir sobre o seu corpo. Então, esse é um projeto de lei que está propondo que as mulheres possam ter a decisão pelo aborto em qualquer situação, até os três meses de gestação. é uma proposta do deputado João Willis, do Rio de Janeiro. E há um projeto de lei do nosso presidente do Congresso, Eduardo Cunha, que quer vedar o atendimento no SUS às vítimas de violência sexual, ou seja, que é o PL 5069. Ou seja, há poucas situações onde a mulher tem esse direito que precisa, a partir dos tratados internacionais, ter a garantia que o Estado ofereça essa possibilidade da mulher realizar esse aborto quando ela tem esse direito, esse direito está sendo... Como é que posso dizer? Ele está sendo colocado em xeque à medida que tem um projeto de lei que veda vários elementos, vários aspectos importantes desse procedimento. ou seja, o procedimento no serviço de saúde, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Porque todas nós aqui sabemos que uma mulher, quando quer fazer um aborto, ela faz. Se ela tem dinheiro, ela vai ter uma condição de fazer um aborto mais seguro. Embora a gente já teve casos de mulheres que pagaram 3 mil reais, 4 mil reais e morreram, foram queimadas e tal. Então, nem isso garante. Mas o que a gente percebe é que as mulheres que têm dinheiro decidem por isso, não têm muitas consequências. Mas as mulheres pobres, as mulheres negras que não têm essa condição, elas morrem. E aí, quando a gente vai discutir sobre o direito à vida, a gente precisa ver com que vida a gente está discutindo e para quê. o CFP e os direitos das mulheres. Então, nós lá na nossa plenária entendemos que essa é uma discussão prioritária. A gente tem que discutir sobre o aborto legal na sua condição de efetivação. Hoje mesmo, eu estava vendo que nós tínhamos 90 serviços de aborto legal no Brasil. Hoje, estamos com 37. e só 21 funcionam, 26 funcionam. Então, isso é muito grave. Num país de mais de 5 mil municípios, as mulheres estão tendo esse direito assegurado? Eu tenho que pensar isso. Então, nós pensamos que precisamos discutir essa perspectiva do aborto legal, mas também precisamos discutir na nossa categoria o aborto com o direito das mulheres, um direito de escolha das mulheres. Então, por que a gente acha que isso é importante? Tanto porque as psicólogas e psicólogos fazem parte dos serviços do abortamento previsto em lei. Então, os serviços são organizados tendo como equipe mínima na sua composição a necessidade de uma psicóloga ou um psicólogo, mas geralmente são as psicólogas. Nós somos 89% de mulheres na categoria, então, nós somos uma profissão marcada por uma experiência de ser mulher, isso a gente não pode também não perceber e refletir sobre isso. Então, nós precisamos pensar isso porque é um espaço de intervenção profissional da psicologia, mas também precisamos perceber que onde nós estivermos trabalhando, nós podemos nos deparar com isso. Então, ah, mas eu trabalho na clínica quantas mulheres não podem nem falar para psicóloga que desejam fazer aborto, que não querem aquela gestação por conta de um modelo feminino, de mulher, que Valesca vai depois falar melhor para a gente. Então, a escuta sobre essa questão sem um julgamento moral precisa ser discutido na nossa categoria. psicologia. Então, aqui eu trouxe uns dados do estudo da professora Débora Diniz da UNB, que ela trabalhou as psicólogas no atendimento do aborto previsto em lei. Ela e outras pessoas, um estudo que inclui psicólogas também. Então, o que é que a professora Débora Diniz e as suas pesquisadoras identificaram? As profissionais de psicologia participam das ações de suspeição à fala das mulheres sobre o aborto solicitado. O que é uma coisa gravíssima, porque a lei diz que a mulher estuprada tem direito ao aborto. A lei não diz que ela tem que fazer boletim de ocorrência ou que ela tenha que provar isso. Mas os serviços se acham nesse direito. Então, alguns serviços estudados colocam em suspeita a palavra da mulher que ela sofreu uma violência sexual. E aí ficam tentando ter formas de ter uma garantia de que aquela gestação é fruto de uma violência para poder fazer o procedimento. E isso é outra violência que a mulher passa, que a gente chama de violência institucional. A prática é uma prática que se assemelha a uma perícia com um inquérito sobre a violência sexual sofrida e sobre as questões referentes à subjetividade da mulher que procura o serviço. Ou seja, a mulher tem que estar sofrendo muito não por conta da violência mas porque vai precisar fazer o aborto. Porque uma mulher tem uma relação com a maternidade que vai dizer de um sofrimento um sofrimento psíquico de precisar fazer um aborto. e algumas mulheres não passam por esse sofrimento. Elas querem não querem manter aquela gestação e isso não é uma situação que vai gerar o sofrimento nela é continuar. Mas há um entendimento que mulheres na relação com a maternidade é uma relação de natureza natural. Elas sofrem por conta disso. Então ficam psicólogas tentando identificar isso. porque se ela não está sofrendo é porque tem que desconfiar se aquilo é mesmo um resultado de uma violência sexual. E aí nesse estudo elas identificaram uma prática de buscar a verdade que é outra questão que a gente precisa discutir. Não só nesse tipo de política pública mas especificamente nas políticas públicas que têm uma relação com as situações do judiciário onde psicólogas e psicólogos estão atrás de descobrir verdade. E a gente precisa saber se é esse o nosso papel. Descobrir a verdade sobre alguma coisa. Então a partir de uma perspectiva moral isso é o que também é mais grave. Uma moral judaico-cristã que enquadra as mulheres em uma determinada categoria em uma determinada forma de ser uma única forma de ser. Então seria esse o nosso papel? É uma pergunta. Estar nessa busca por uma verdade fazendo essa perícia e ajudando a equipe a dizer não foi uma violência de verdade e agora ela tem direito a fazer o procedimento. Então aí vem a pergunta mesmo. Cabe a psicologia as psicólogas desse patrulhamento moral? É isso que nós temos que fazer ou o nosso lugar é de escuta de um sofrimento? Seja ele qual for seja ele dela dizer olha não quero ser mãe nunca quis e poder dizer por mim eu faria um aborto em qualquer instância de nossa intervenção e podermos ouvir isso sem julgamentos morais. Então quais são as ações do Conselho Federal de Psicologia diante disso? Primeiro o debate com a categoria sobre o papel da psicologia nessas políticas públicas é o que nós estamos fazendo aqui hoje nós estamos pautando essa discussão nos congressos para trazer para vocês psicólogos estudantes esse debate apesar da polêmica apesar das possíveis consequências que a gente quando fala sobre isso em alguns momentos tem muitos ataques mas a gente poder trabalhar sobre essa questão do ponto de vista das evidências científicas do ponto de vista da ciência do ponto de vista da psicologia e não da moral então a gente tem que pensar nós no Conselho Federal de Psicologia entendemos que as mulheres devem ser beneficiadas com assistência de caráter psicológico para o enfrentamento de uma situação que impacta e traz sofrimento então as mulheres elas sofrem não cabem a psicólogas e psicólogos fazerem uma definição sobre isso mas a apoiarem escutarem acolherem esse sofrimento e para que o abortamento seja seguro é preciso que se respeite o princípio da integralidade do sistema único de saúde que não está sendo respeitado então nós estamos defendendo isso trazendo isso aqui para o debate com vocês e quais os recursos que nós estamos utilizando nós estamos utilizando a comunicação nos congressos mas estamos também utilizando a rádio psico não sei se vocês já conhecem então nós temos uma rádio que tem música mas tem informações sobre a psicologia então temos também a divulgação de eventos e alguns momentos de formação discussões temáticas onde profissionais da área estão lá falando um pouco sobre essas questões na rádio temos também as entrevistas por exemplo essa revista do jornal da psicologia a cada edição tem a discussão de um tema então essa revista que foi do primeiro semestre tem uma discussão sobre a questão da violência contra as mulheres e também um debate no Orienta Psi eu não sei se alguma de vocês já conhecem que é um portal para psicólogas e psicólogos os estudantes ainda não têm acesso mas onde esses psicólogos e psicólogos podem estar interagindo com a categoria e nós temos dois pontos lá de discussão sobre essa temática lá a gente pode abrir qualquer uma psicóloga que entrar no Oriente Psi pode participar dos debates que estão lá colocados ou formular debates para ter a participação das colegas e convidar colegas para estar participando disso então essas ações nós estamos aproveitando esses canais de comunicação com a categoria para trazer esse debate para poder falar para vocês como nós estamos entendendo a questão e poder ouvir da categoria o que se pensa sobre isso o que nós podemos construir coletivamente e por isso que dessa forma a gente convida colegas para estar aqui falando porque eu sou conselheira estou conselheira representando a região norte mas a gente traz colegas que estão trabalhando estudando a temática para estar também colaborando conosco nesse debate então outra ação importante foi que nós enviamos aquela nota que eu li para vocês para todos os serviços de aborto legal no Brasil ou seja todos os espaços que estavam realizando essa atividade essa intervenção essa política nós enviamos esse posicionamento para as psicólogas para que elas fiquem cientes de qual é o referencial que a profissão tem porque cada um de nós temos as nossas decisões e nós podemos ter crenças religiosas mas essas não podem estar interferindo na nossa intervenção profissional porque a nossa referência profissional é o código de ética o código de ética as decisões as resoluções da categoria então nós enviamos isso para que as colegas possam ter esse acesso e poder em uma tentativa de uma ação de orientação antes de uma intervenção de fiscalização antes da pessoa por exemplo ter que responder a um processo ético disciplinar que é uma coisa que a gente pretende evitar a partir da orientação e da informação com relação a legalização do aborto ou seja da possibilidade das mulheres terem esse direito de escolha de maternidade ou não já estou terminando temos que ver a criminalização do aborto promove um problema de saúde pública no país e muito grave a decisão de ter filhos compete a quem vai gestá-los e criá-los e não o Estado como os documentos internacionais explicitam e não há como assegurar a promoção dos direitos sexuais reprodutivos sem o acesso ao aborto legal e seguro porque ninguém aqui acha que se tem que fazer aborto de todas as formas mas o aborto precisa ser uma possibilidade para quem desejar e precisar isso aqui precisa ficar claro bom, aqui foram as referências que eu usei obrigada agora a gente vai ouvir a colega Valesca Zanella bom, bom dia quero agradecer o convite da Magi para participar dessa mesa meu tema eu vou tentar eu vou tentar não está saindo? meu tema é sobre gênero saúde mental e conjugalidade eu vou tentar ser breve é difícil porque esse tema tem vários fios que daria para a gente abordar e é bem interessante bom eu queria começar dizendo relatando uma pesquisa que a gente fez em duas instituições as duas maiores instituições de saúde mental de Brasília onde a gente fez um levantamento dos sintomas e dos diagnósticos dos usuários dos pacientes e a gente comparou homens e mulheres e foi muito interessante porque foi bem distoante para vocês terem ideia entre os sintomas apareceu para as mulheres desprazer nas tarefas domésticas obesidade apareceu na ala feminina não apareceu na ala masculina eu dava estágio em um desses hospitais e tinha vários homens obesos então algumas coisas começaram a chamar atenção mas o sintoma que mais se destacou foi choro e motivado eu tenho quase 20 anos já de profissão na clínica eu nunca vi uma pessoa chorar sem motivo eu posso desconsiderar o motivo eu posso não querer ouvir posso nem ter tempo de escutar mas choro e motivado foi uma coisa que me doeu ler e o mais curioso é que esse sintoma só aparecia na ala feminina apareceu em 25% dos prontuários das mulheres uma coisa também que chamou a atenção é que 60% dos diagnósticos relacionados às mulheres podem ser considerados transtornos mentais comuns ansiedade e depressão eu faço uma pergunta a vocês quantas pessoas quantas mulheres próximas a vocês não tomam antidepressivo ansiolítico na nossa cultura está virando lugar comum ou vocês mesmas e uma coisa interessante foi que dentro do perfil dentro do perfil sócio-demográfico qual era qual era o perfil desses usuários bom 70% eram mulheres essas mulheres eram em sua grande maioria mulheres negras analfabetas ou semi-analfabetas domésticas ou donas de casa isso está publicado num artigo que saiu na revista do Conselho Federal de Medicina depois se vocês quiserem eu posso passar as referências e o interessante do artigo foi isso o que a gente está medicalizando o que a gente está tratando como pensar numa política em saúde mental que não fique só medicalizando as pessoas por exemplo construção de creche é intervenção em saúde mental eu trabalho com essa noção de saúde mental bom dito isso então essa história do choro imotivado me incomodou bastante e eu tentei entrevistar uma dessas mulheres que foi diagnosticada com depressão e cujo sintoma também tinha sido o choro imotivado eu tentei várias vezes quando eu falava bom dia boa tarde ela começava a chorar e chorar compulsivamente na quinta vez eu consegui entrevistar e o interessante é que ela começa a me contar então uma situação de estupro durante sete anos no casamento ela não usa o termo estupro eu vou ler só um fragmento vai ser bem curtinho também está publicado no artigo depois quem quiser ter interesse sobre isso eu posso passar e ela dizia o seguinte ele me tratava como uma prostituta como é que o marido trata a esposa como uma prostituta só que ela gritava vai manter relação sexual abre as pernas e faz levanta o pescoço e fecha os olhos lentamente querem fácil oral anal e ela gritava animalesco animalesco bom tem vários fragmentos que não vai dar tempo de a gente abordar mas o interessante é que ela não percebia como estupro ela percebia como estupro só as situações onde ele havia agredido fisicamente e depois feito sexo sem vontade e eu pergunto mas como é que você fazia e ela dizia assim não eu desligo minha cabeça vai para outro lugar fazer o que a gente chama de cisão e deixo meu corpo como um corpo de boneca de pano deixo ele lá e saio do meu corpo bom eu fiquei curiosa de olhar o prontuário e não havia nada acerca disso no prontuário dela isso me chamou atenção porque começou a aparecer dentro da minha prática uma certa invisibilidade da violência principalmente relacionada das mulheres para os profissionais de saúde dito isso hoje a gente está desenvolvendo uma pesquisa tem uma aluna de mestrado sobre a questão da invisibilidade da violência e da não notificação no centro de atenção à saúde mental eu chamo a atenção que a violência contra a mulher chega em vários âmbitos chega no necrotério chega nos hospitais chega na DEAM então nesses lugares a SPM tem trabalhado mas foi esquecida da saúde mental e em geral a violência contra a mulher tem sido psiquiatrizada nesses lugares o que se percebe o que se pensa é a violência contra o portador de transtorno mental inclusive isso está nas políticas das conferências em saúde mental mas não se percebe a violência configurando o quadro de transtorno o que acaba configurando uma outra violência contra essas mulheres não tem escuta só para vocês terem ideia a gente criou um grupo de mulheres num dos CAPS lá em Brasília e gente a experiência está sendo muito interessante só para vocês para citar um exemplo uma paciente ela sofreu estupro do filho do patrão dela ela era empregada doméstica deles trabalhava há muito tempo era da família e quando ela liga então para a patroa para falar dessa situação a patroa diz assim não, não, não faz nada não conta para o fulano para o marido porque ele pode ter um infarto ele tem pressão alta e ela acaba não contando e o filho então faz uma ameaça se você fizer ou denunciar alguma coisa eu vou matar os seus filhos e eles sabem onde ela mora então ela passa seis meses ela não conta nem para o marido com esse silêncio e ela implode faz um quadro de crise vai ser diagnosticada como psicótica detalhe o psiquiatra não sabe que ela foi estuprada porque ela tem a primeira entrevista com ele e pede depois para olhar o prontuário e ele coloca entre os sintomas sedutora eu faço a pergunta a vocês vocês contariam para um psiquiatra que botou que você é sedutora que você foi estuprada e ela diz isso eu tenho medo dele dizer que eu fui a culpada quer dizer como é que essa pessoa está em tratamento há um ano e tanto e no prontuário não consta porque é um evento desencadeador fundamental para entender o caso dela a questão do estupro então assim esse é um âmbito realmente muito invisibilizado então a gente tem tentado trabalhar nessa questão da sensibilização e na questão também que a gente tem discutido no conselho a importância da notificação da violência contra a mulher e trabalhar na interface com outras formas de atendimento dito isso eu ainda tenho quanto tempo? ah, então ótimo ah, eu estou correndo então dá tempo olha só dito isso eu também queria eu também queria hã? tá não, mas é porque eu não vi se ela levantou entendeu? então olha só eu também queria chamar a atenção que a gente fez uma pesquisa nesse lugar onde a gente fez o levantamento dos diagnósticos e dos sintomas que foram entrevistas com homens e mulheres e uma coisa que se destacou isso foi em 2008 foi que na queixa das mulheres a principal queixa era no âmbito amoroso ah, ele não me ama ah, aquele desculpa a palavra mas aquele é FDP né? me abandonou tenho uma amante não presta desgraçado então assim uma queixa muito centrada no âmbito amoroso bom, de lá pra cá a gente já realizou várias pesquisas no meu grupo e uma das coisas então que a gente tem trabalhado é justamente a leitura da saúde mental sobre o viés de gênero que é um campo muito incipiente não só no Brasil mas no mundo todo então esse tipo de recorte traz uma nova visão para a área da saúde mental em vários aspectos que eu não vou ter tempo de falar mas tem muita coisa publicada eu posso passar depois para vocês no que tange a formação do sintoma o sintoma é agendrado se a gente for pensar a questão do choro só para dar um exemplo que vai ser descrito como no DSM como exemplo de tristeza que é um sintoma importante para diagnosticar depressão eu faço a pergunta para vocês homens choram? choram no começo porque no que eles são interpelados em termos de masculinidade hegemônica dificilmente eles choram quer dizer se eu privilegio um determinado tipo de sintoma eu já crio um viés no ato diagnóstico então esse é um ponto o outro a questão do gendramento do diagnóstico médico o médico a médica já partem de valores de gênero a gente não tem agressivômetro então é um sintoma de um ponto de vista semiológico completamente diferente de alteração da insulina que é mensurável é observável terceiro a questão da epidemiologia que parte de certos pressupostos que também são gendrados então esse é só um exemplo mas eu chamo a atenção que o gênero traz uma nova escuta para o sofrimento psíquico dito isso a gente precisa definir o que é gênero vou falar muito pontual mas enfim eu estou escrevendo um livro agora sobre essas questões o gênero ele foi entendido em três momentos diferentes que em geral são classificados como as três ondas do feminismo o primeiro a primeira onda foi a luta pelo sufragio o acesso a certos direitos por parte das mulheres no começo do século passado a segunda década de 60 quando se pensava que existia uma diferença física ai ótimo diferença física e o gênero era uma construção social a partir de uma diferença biológica inquestionável então a ideia é existe a diferença sexual o gênero é a construção social em cima disso daí e a terceira onda que se deu na década de 80 para cá e que desconstruiu isso dizendo o seguinte o sexo é uma construção de gênero aí vocês vão falar nossa essa professora está doida porque existe diferença física óbvio que existe mas eu não tenho acesso a diferença em si mesma a diferença é sempre interpretada e um autor contribui muito para a gente compreender isso que é o Laquer ele tem um livro chamado Sexo e Gênero dos gregos até Freud onde ele faz uma leitura dos manuais de anatomia para demonstrar o seguinte porque que vingou durante tantos séculos a teoria do sexo único que é uma teoria que vem de Aristóteles onde se acreditava que não existia uma diferença essencial entre homens e mulheres era uma diferença de graus a mulher era um homem invertido era um homem que tinha o mesmo órgão sexual só que embutido vamos botar assim era um homem menor e se acreditava que isso se dava pela falta de calor então existia uma história de menininhas correndo que estavam suando muito dava um salto e o pênis saia então em geral a retratação é buscando a semelhança e não a diferença a partir do século XVIII isso muda os manuais começam a buscar a diferença e não a semelhança e o Laquer se pergunta a base disso é biológica a ciência progrediu e o que ele vai responder? não o interesse é ideológico por quê? idade média se você nascesse filho de pedreiro pedreirinho era o capitalismo ele traz um digamos assim uma grande promessa de mobilidade social para todos e não para todas como justificar que o acesso a vários âmbitos públicos não se desse para todo mundo ou seja para que as mulheres ficassem no âmbito privado através de um discurso biologizante então a partir do século XVIII se constrói um tipo de conjugalidade principalmente monogâmica digamos assim para as mulheres e poligâmica permitida para os homens e também um certo tipo de ideal de maternidade isso está muito bem descrito a questão da maternidade não vai dar tempo de eu falar mas no livro da Badantero o mito do amor materno quer dizer se configura caminhos privilegiados de subjetivação que é o que eu tenho estudado pesquisado e tenho escrito bastante sobre isso dito isso então a gente pode chamar a atenção de que as mulheres na nossa cultura se subjetivam sobretudo em dois dispositivos o amoroso e o materno eu vou falar só do amoroso porque tem a ver com o tema desse caso que eu abordei e os homens o dispositivo da eficácia que é baseado na virilidade sexual e laborativa dos homens verdadeiro homem é um é um comedor e um provedor tá então assim o homem ele vai ser interpelado a certas performances que são muito específicas que é o conceito essa ideia de performance da Judith Butler o gênero não é uma identidade você é interpelado a ter performances que de tanto você repetir você acaba criando uma sensação de uma continuidade isso se dá por vários dispositivos por exemplo as tecnologias de gênero filmes né aqui a maioria das pessoas são bem jovens são filhas aí da Pequena Sereia todo mundo assistiu né sim Pequena Sereia é um ótimo exemplo do que a gente não deve assistir tá porque a Pequena Sereia ela tem uma promessa digamos assim ela é super curiosa né vai para o mundo não obedece as leis paternas no sentido de tolher a curiosidade dela e ela se apaixona pelo príncipe e ela topa se transformar em humana em troca da da voz da fala esse é um lugar privilegiado no dispositivo amoroso tá é o silêncio as mulheres são interpeladas mediarem os conflitos não sei ah não briga não só te traiu mas pense é um bom pai para os seus filhos esquece isso ameaça mesmo quem nunca ouviu isso tá então péssimo aquilo é tecnologia de gênero não só porque representa esse é um conceito da Tereza de Lauretes mas porque reforça reafirma recria a gente tem que pensar sempre em gênero no gerúndio tá bom dito isso então as mulheres voltando elas se subjetivam pelo dispositivo amoroso e pelo dispositivo materno dispositivo amoroso quer dizer o seguinte que as mulheres na nossa cultura elas se subjetivam numa relação consigo mesmas mediada pelo olhar de um homem que as escolha ou seja a gente se subjetiva na prateleira do amor a ideia é mais ou menos o seguinte dá graças a Deus se você conseguir um homem querem ver uma coisa quando a gente se encontra e aí amiga tá namorando o que que a gente diz isso isso é tecnologia de gênero que a coisa mais interessante que essa pessoa pode te contar é que ela tem um homem o dispositivo amoroso isso é muito importante ele é mediado pelo ideal estético o ideal estético foi algo que foi constituído sobretudo no começo do século passado do século passado pra cá até o século XIX nascer bonito ou feio era uma questão de sorte com o advento e com o crescimento do capitalismo passou a ser uma obrigação moral deixou de ser uma característica física para ser uma característica moral gente, essa mulher gorda não tem vergonha na cara não? pô, vai pra uma academia é muita violência o que se vende é a ideia de que só não é bonita quem não quer tá? então a ideia de se atingir um ideal que é sempre da ordem do impossível tá bem na prateleira é se fazer passível de escolher nossa, e aí, Lenira tá namorando não gente, uma moça tão bonita deve ter algum defeito tá mal na prateleira tá? nesse sentido olha como é profundamente machista a ideia é que a gente não pensa que uma mulher pode escolher ser avulsa e que tem muitos benefícios nisso também a ideia é sempre se ela é passível de ser escolhida se ela não foi algum defeito dela mas a gente nunca pensa que ela escolhe ativamente deu pra entender? não vou poder abordar profundamente isso mas tá escrito vai ser um capítulo de livro agora em março num livro do CNPq depois vocês quiserem eu passo os contatos pra vocês bom uma coisa importante dentro do ideal estético então é que as representações disponíveis pra gente se subjetivar como mulher são representações que nos objetificam porque são representações construídas pelos homens um exemplo que eu gosto de dar já tô acabando né? é propaganda que é uma tecnologia de gênero a gente é bombardeada com propaganda da hora que a gente acorda da hora que a gente dorme tá? propaganda típica de cerveja vários homens bebendo e tal e aí assim e aí passa aquela bundona né? tipo desce redondo vamos fazer uma analogia com a propaganda masculina pra eles terem noção de que que é estar nesse lugar imagina aqui a gente tomando uma cerveja nós três né? os homens passando pelados e essa é uma comparação importante porque a comparação ela não é perfeita simétrica então não seria mostrando o peito e a bunda do cara seria o pênis ereto e a gente conversando assim gente, olha ali hum, meio buchiba nossa, aquele ali e eu falasse assim olha, desce aí por favor uma tulipa grossa e comprida os homens iam transar provavelmente de luz apagada tá? imaginem ainda que tivesse um restaurante não tem a devassa? a gente pede a devassa loura a devassa ruiva vejam que isso é violência da ordem do invisível então que existisse um restaurante como tem no Peru e um aluno meu me mandou porque lembrou da minha aula picas então assim não, eu quero uma picas negra, branca gente eu quero chamar a atenção é que a violência ela se repete tanto, 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 tanto que ela passa a ser neutralizada ela é invisível o que não quer dizer que não tem impacto na saúde mental das mulheres eu chamo a atenção que a maior parte das mulheres tem problema com o próprio corpo tem uma insatisfação e que isso não é natural tá? então o dispositivo amoroso é o dispositivo é o fator que mais desempodera as mulheres porque faz a vida delas girarem ao redor dos homens vejam, não estou dizendo que não é bom amar que não é bom encontrar alguém que não é bom fazer planos quando você encontra alguém que dê uma parceria certa outra coisa é dizer o seguinte nossa, meu sonho é me casar isso não depende só de você eu nunca atendi uma mulher na minha vida inteira nunca que a principal queixa não fosse amorosa ou porque está sofrendo no amor ou porque está sozinha está se sentindo encalhada olha a palavra metáfora ou porque foi para a festa ontem e ninguém quis ficar vejam, não foi que ela não quis não conseguiu ficar com o cara que ela se interessou não, não quiseram ficar com ela quer dizer a partir do momento que a minha autoestima que a minha relação comigo é mediada pelo olhar de um homem que é minha escolha é o desempoderamento total nesse sentido os homens já nascem num lugar de privilégio os homens já nascem com a certeza que eles não vão casar ou ter alguém só se eles não quiserem vejam, ele pode ser perebado pode ser tudo o que vocês quiserem entendeu? todos os defeitos vocês imaginarem considerar defeito hoje ele pode ser gente o maníaco do parque que recebeu mais de 500 cartas de mulheres que querem ir lá transar com ele para fazer um filho tá? a gente tem que se esforçar claro mas é porque eles são amados por eles mesmos? não, porque as mulheres são subjetivadas num dispositivo amoroso tá? bom, dito isso vou fazer só uma palhinha do dispositivo materno rapidinho então, o dispositivo materno quer dizer o seguinte que dentro desses processos privilegiados de subjetivação se construiu um ideal de maternidade muito diferente por exemplo do século XVII século XVII as mulheres eram procriadoras então elas tinham uns filhos e era prática comum em todas as classes sociais que as mulheres pegassem a criança e dessem para uma ama de leite claro, as mais ricas para amas mais famosas mais profissionais vamos botar assim e as mais pobres para amas que eram camponesas que moravam mais distante da cidade então, houve uma transformação nessa ideia de maternidade ser mãe deixou de ser só procriadora para ser aquela que amamenta aquela que educa e principalmente com as contribuições da medicina no século XIX e da psicanálise no século XX para aquela que forma o caráter do filho o que eu quero chamar a atenção é que quanto mais a criança vai sendo reconhecida na história ocidental mais as mulheres vão sendo desconhecidas como pessoa e a promessa para convencer de que as mulheres as mulheres que elas ocupem esse lugar é porque o casamento e a maternidade foi a via pela qual elas tiveram acesso a ter direitos então eu chamo a atenção que foi uma espécie de empoderamento colonizado e que isso prossegue também nunca atendi uma mãe mulher uma mulher mãe que não tivesse culpa na maternidade em vários momentos ou porque cuidou de mais ou porque cuidou de menos e mais vejam que isso se repete mesmo no judiciário tem uma aluna minha pesquisando mães ofensoras então existe mãe negligente no CRES mas existe pai negligente se uma criança é negligenciada os dois progenitores deveriam estar lá em geral o homem vai quando ele é abusador quer dizer o próprio judiciário invisibiliza esse ideal construído e que tem pesado sobre as mulheres não é à toa que tem aumentado o número de depressão pós-parto se medica demais se lê muito pelo viés biológico são os hormônios os hormônios sempre existiam e se escuta muito pouco esse mal estar da cultura por um certo tipo de maternidade em muitas etnias inclusive no Brasil a Índia quando tem lá a cria ela é cuidada ela é educada coletivamente a gente tem que separar procriação de maternagem maternagem é uma habilidade é uma performance humana que pode ser interpelada nos homens portanto temos que lutar pela licença paternidade bom poderia dizer mas milhões de coisas mas agradeço quem tiver interesse eu tenho um blog o meu grupo saúde mental e gênero basta jogar no google eu tento atualizar lá todos os artigos que a gente tem publicado então basta clicar tem os links e tem uma página no face também saúde mental e gênero onde eu vou postando reportagens ou coisas que interessem sobre esses temas tá depois quem quiser eu passo o meu e-mail obrigada muito prazer microfone assim vou tentar essa experiência porque geralmente eu gosto de ficar em pé mas vamos tentar algo diferente hoje tá bom a minha tarefa com vocês é a gente poder pensar um pouco na prática da nossa categoria com relação ao atendimento a mulheres em situação de violência quem de vocês que está aqui agora pretende trabalhar já trabalhou ou trabalha atualmente especificamente com mulheres em situação de violência uma duas três quatro é assim você levantou a mão meio assim já trabalhou né então eu fiz um trabalho que foi um levantamento a partir de um documento que foi produzido pelo Senado Federal que é a CPMI da violência doméstica esse documento ele é de 2013 e aí foi uma curiosidade poder descobrir dentro desse documento o que era falado com relação à psicologia a atuação da psicologia a curiosidade começou a partir daquilo que eu li que acontecia no meu estado especificamente na minha cidade esse levantamento ele foi realizado em diversas principalmente nas capitais brasileiras tá em alguns municípios eles fizeram uma visita a essas cidades e aonde as cidades não foram visitadas eles solicitaram o relatório o envio com informações dessas instituições que atendiam as mulheres em situação de violência diferentes instituições tá a gente vai entender que uma mulher em situação de violência ela percorre o que a gente chama de rota crítica então ela vai da delegacia ela vai no ministério público ela pode ir para uma casa-abrigo em algum momento quando ela está no decorrer desse processo dela ter feito o BO ela vai passar pela vara de violência doméstica é uma rota crítica que ela vai percorrendo às vezes mais de uma vez tá centros de referência quando ela tem acesso na cidade tá então esse levantamento foi a partir dessas instituições o que eu peguei para apresentar para vocês até pelo tempo que a gente tem um resumo daquilo que é apontado nesse documento eu falei para a Madi quando eu comecei falei assim ai estou ficando um pouco desanimada e preocupada com aquilo que está sendo apresentado nesse documento oficial tá primeiro pensar um pouquinho sobre as concepções do que seria o serviço oferecido pela psicologia a essas mulheres nesses serviços eu encontrei diferentes termos para determinar o que a psicologia está fazendo que vai de aconselhamento às mulheres em situação de violência tem instituições onde as profissionais que são do atendimento a mulheres em situação de violência estão atendendo os homens autores da violência tá se é para mulher né então a gente entende que é importante o atendimento às mulheres mas essas instituições estão fazendo atendimento aos homens acolhimento oitiva qualificada oitiva qualificada oitiva é um termo do direito né então descreve que a psicóloga está fazendo uma oitiva qualificada acho que muito naquilo que Madge coloca tentar descobrir uma verdade né é nosso papel descobrir se isso é verdade se é mentira e como foi que aconteceu né encaminhamento para medidas protetivas e outro item que me chamou atenção é que as psicólogas estão fazendo conciliações e mediações como que seria isso isso dentro de uma delegacia então ela vai conciliar e mediar e aí eu estou entendendo que é um trabalho de conciliação e mediação com o autor completamente descabido numa situação em que a mulher está sofrendo essa violência me chamou muito atenção esses dois pontos de escuta oitiva qualificada não é escuta e de conciliação e mediação tá e trabalho com os homens porque que eu fiquei me chamou muita atenção essa questão do trabalho com os homens porque em todo documento aparece uma ausência ou uma insuficiência de profissionais que estejam atendendo a essa clientela tá e aí para suprir essa ausência ou essa esse número reduzido de profissionais nas instituições qual é o recurso é o recurso que a gente meio que já conhece são as estagiárias e os estagiários que são vamos colocar aí meio que colocados para fazer um trabalho em alguns lugares estagiários e estagiárias sem supervisão tá terceirizados os profissionais esteterizados que não tem nenhum vínculo parcerias foi encontrado também no documento e uma outra coisa que me chamou muita atenção é em uma delegacia que os policiais e os policiais que tem formação em psicologia em serviço social estão atendendo as mulheres em situação de violência eles são concursados enquanto policiais mas de vez em quando já que não tem um profissional na instituição estão fazendo esse trabalho é desanimador até então um outro ponto que me chamou a atenção da nossa atuação é no estado do Mato Grosso especificamente no Ministério Público que é a instituição que eu trabalho a psicóloga está fazendo o cadastro e a notificação que é prevista na Lei Maria da Penha então no Ministério Público prevê que o Ministério Público faça um tipo de notificação para cada caso de violência e quem está fazendo esse trabalho burocrático é a psicóloga junto com o assistente social além de produção de relatórios então mais uma vez e aquilo que Mardi colocou se nós somos a categoria que trabalha especificamente com o sofrimento psíquico o que está acontecendo que a gente está desempenhando tantos papéis e tantas funções que não estão de uma certa forma apontando para esse caminho de trabalho com o sofrimento psíquico e aí uma outra coisa que também chama bastante atenção é que em todo o relatório tem sempre a fala psicologia e serviço social a psicóloga e assistente social ou equipe multidisciplinar a equipe multidisciplinar ou a equipe interdisciplinar tem esses dois termos no documento todo e assim apontar um pouco para essa confusão a gente estava numa mesa ontem e aí foi colocado um caso com relação à atuação das psicólogas que trabalham no SUAS na área da violência dá para perceber a mesma coisa a partir do momento em que se coloca a equipe multidisciplinar fica a princípio um limite muito estreito se a gente não tiver essa clareza do que exatamente a gente está com o que exatamente a gente está trabalhando a gente não tem uma formação específica psicologia e gênero tudo isso que Valesca coloca que em muitos momentos a profissional só vai adquirir essa visão e esse olhar lá na frente depois que ela vai fazer algo muito específico de formação nessa área a gente não tem na nossa formação básica nada que na maioria das universidades nada que faça com que esse olhar seja diferenciado e quando a gente vai para uma equipe multidisciplinar e assim esse limite já é muito estreito e já não se tem muito essa visão o que cada profissional vai estar fazendo nessa equipe então a gente percebe uma mistura aí muito grande e uma perda de referencial tanto que na instituição em algumas instituições que eu trabalhei eu encontrei vários relatórios de atendimento psicossocial que a gente não sabe muito bem se foi escrito pela psicóloga pela assistente social se foi feito pelas duas e as duas assinaram e aí por que que nós psicólogas e psicólogos temos que assinar algo que é colocado e escrito por uma profissional de uma outra área que é a assistente social ou que ela tem que assinar aquilo que eu estou colocando que eu estou escrevendo especificamente daquilo que é da psicologia é uma questão aí é uma questão extremamente polêmica a gente já fez várias discussões a respeito disso e aí é bem delicado acho que em nome dessa coisa do multi e do inter isso está ficando muito difuso e confuso no meu ponto de vista e aí uma outra coisa quando a gente fala quando eu falo da questão dos relatórios e aí Valesca coloca isso o que é que nós estamos registrando desse atendimento que está sendo feito a mulheres em situação de violência como é por exemplo que quando Valesca fala eu vi no prontuário psiquiátrico que tem lá um choro imotivado e essa mulher foi vítima de uma violência sexual geralmente então ela pode não falar para o psiquiatra mas ela pode falar para o psicólogo ou para a psicóloga da equipe a partir do momento que a profissional escuta o que é que ela registra e se registra em um prontuário e aí acho que cai muito na questão da notificação que a profissional vai fazer ou em qualquer outro tipo de registro que exista naquela instituição e aí também não vi no relatório só uma instituição apresenta dados quantitativos e aí não vou saber dizer para vocês pensando que foram várias instituições em diversos lugares do Brasil se a ausência de dados quantitativos de quantas mulheres foram atendidas ou de número de atendimentos realizados ou de relatórios para os judiciários produzidos se isso é porque foi de que não existe esse registro quantitativo que as profissionais não estão registrando isso se não foi enviado ou se foi retirado de quando foi passado isso para um documento final que é bem grande e bem extenso como aparece em uma instituição os dados quantitativos me parece um pouco curioso que só uma tem e as demais não porque tem o quadrinho lá e o quadrinho gente é bem ruim que coloca o número de atendimentos realizados então eu acho que a coisa do registro influencia diretamente porque aí a gente fica sem referência do que como é que está essa prática que demanda é essa a gente está então no relatório fala lá tem um número insuficiente ou ausente de psicólogas e psicólogos e tem uma demanda muito grande de mulheres que sofrem violência e por outro lado não tem a princípio não aparece um registro de quantos atendimentos foram realizados em detrimento de quantas mulheres tentaram procurar aquele serviço em um lugar é citado que tem uma lista de espera uma fila de espera de mulheres em situação de violência aguardando atendimento psicológico lista de espera oi que às vezes vai demorar um ano ou mais para ser atendida então e aí pensando que em um ano quanta coisa pode acontecer o próprio os próprios processos os próprios inquéritos quando dão entrada na delegacia eles têm tem girado em torno de um ano dois anos para conseguir chegar ao ministério público para que o promotor faça uma manifestação e que possa dar o restante do encaminhamento jurídico essa é uma realidade de todo o Brasil e é o que o pessoal da Copervite que são promotores e promotoras estão discutindo então tem uma lentidão muito grande para que de fato alguma coisa de concreta nível de justiça possa acontecer enquanto isso essa mulher ou ela está aguardando atendimento psicológico lá naquela fila daquela instituição ou ela chegou e não tinha profissional ou ela chegou e foi atendida por uma estagiária que não tinha uma supervisão e aí é bem desanimador mesmo tem acontecido alguns mutirões para tentar suprir para tentar dar conta dessa demanda principalmente mutirões no judiciário pensando que a psicóloga quando tem nessas instituições está dentro do mutirão então imagina uma profissional que vai participar do mutirão lá no TJ na vara de violência doméstica e ela tem que fazer um relatório de cada caso e aí nesse mutirão são assim vamos fazer em uma semana 300 inquéritos e aí ela vai fazer 300 relatórios ou ela vai tentar fazer o que ela consegue hoje a média de atendimento para uma psicóloga que está lá no TJ é de 20 minutos para cada mulher é para fazer o que? de fato e aí deixa eu ver o que eu coloquei aqui de outros pontos ah sim e aí uma outra questão é que tem o relato de que alguns locais onde está sendo oferecido esse atendimento estão em condições precárias em espaço físico em instalações físicas sucateadas a gente sabe que a gente está num momento político a gente brinca não tem crise onde estados e prefeituras não tem mais dinheiro não tem recursos e que muitas instituições realmente estão numa condição de prédio de instalação física inadequada o questionamento é que espaço é esse onde está sendo disponibilizado o atendimento psicológico a essas mulheres em que condição? a gente fala ah não a psicologia fazendo uma analogia com a psicologia hospitalar não a psicologia ela pode fazer então do seu setting de atendimento qualquer lugar ela já estava lançando a cabeça lá então não é bem qualquer lugar assim então essa reflexão de que lugares são esses essas instituições públicas pensando que a maior parte das profissionais que vão atender especificamente a situação de violência vai estar em instituição pública que espaço é esse? uma outra coisa que chama atenção no relatório está muito rápido? estou tentando aqui já está uma outra coisa que chama bastante atenção no relatório eles fizeram entrevistas com dois gestores e dois gestores da área de segurança pública e pela fala dos dois gestores eles reconhecem a psicologia como extremamente importante na composição das equipes e aí um cita que gostaria que tivesse as psicólogas na linha de frente do atendimento então para ele a psicologia seria a primeira então a estar acolhendo essa mulher e o outro cita que ele gostaria de ter atendimento psicológico 24 horas na área de segurança pública nem hospital psiquiátrico tem isso então ele coloca esses dois gestores colocam essa importância por um lado partindo um pouco da minha experiência se reconhece a importância do profissional e da profissional na equipe mas muitas vezes esse gestor e essa gestora não sabem qual é o papel da psicologia nessa área de atendimento então eu tenho o exemplo de uma colega que quando ela assumiu no ministério público a promotora falou para ela olha faz aí o teu trabalho eu não sei muito bem não o que você faz mas você pode fazer tá aí ela ficou né eu não sei muito bem o que é o seu trabalho mas você pode fazer né nessa brincadeira ela foi atender homens autores de violência tá então para mim isso é delicado bom eu assim né tirando um pouco da parte do documento só para lembrar que assim a gente se pauta por algumas normas técnicas para o atendimento a mulheres em situação de violência na norma técnica da DEAN coloca que não não precisa haver uma não é que não precisa ele não cita atendimento psicológico para as mulheres na DEAN cita para a equipe teria que ter uma profissional da psicologia para atender a equipe da DEAN não as mulheres tá no centro de referência são duas psicólogas tá só que as normas técnicas elaboradas para o centro de referência ao atendimento a mulheres em situação de violência as atribuições que são colocadas para a psicologia são extremamente confusas elas são citadas é citado correntes teóricas diferentes com termos que eu nunca tinha ouvido falar a Madi fez uma pesquisa sobre isso tá então assim é um referencial que se a profissional vai ler e se basear por ele é complicadíssimo fala lá que a psicóloga precisa ensinar técnicas de segurança para as mulheres né e aí assim como eu não luto judô nem karatê eu não vou realmente conseguir nenhuma técnica de segurança ou algo parecido com isso fora outros termos defesa pessoal e fora outros termos que eu na psicologia nunca nem tinha ouvido tinha uma palavra lá que quando o Madi foi fazer a entrevista eu dizia assim de onde você tirou isso foi tua supervisora que fez isso né completamente confuso não é referência na casa abrigo sugere uma equipe mínima com uma psicóloga tá então assim para um gestor já que a gente estava falando em gestor para um prefeito para um governador né a gente não tem o que feche isso de fato e que coloque a nossa profissão de uma forma mais legitimada nesses espaços tá a gente tem também as referências técnicas do Conselho Federal de Psicologia né que coloca então o trabalho que é do cotidiano e um trabalho que pode ser feito e me parecer um pouco mais voltado para as psicólogas que estão na parte da gestão né e aí é assim ele é bem geral ele é bem e não vai dar conta de diversas correntes teóricas da psicologia para a realização desse trabalho com as mulheres em situação de violência acaba que continua deixando um pouco solto também né acho que a gente nunca vai dar conta de tantas correntes teóricas de tanta coisa que está acontecendo dentro da psicologia mas acaba que também não contribui muito para que esse trabalho fique mais eu acho que mais claro ou que ajude mais as colegas que estão começando a fazer esse tipo de trabalho né bom gente eu acho que assim como eu falei tem várias coisas eu abri mão de apresentar para vocês os slides que eu tinha preparado eu tinha feito um recorte exatamente daquilo que estava falando em cada cidade com cada citação e tentei fazer um resumo daquilo que confesso para vocês que me parece bem preocupante e um pouco desanimador né eu acho que é fundamental a gente começar a pensar nas questões de gênero e violência na nossa formação né e para quem não tem que a gente pudesse ter isso em cursos de especialização ou tivesse outros momentos para que a gente pudesse refletir melhor sobre isso e poder superar esse momento que eu estou apresentando para vocês tá muito obrigada e eu estou à disposição bom a gente tem aqui ainda 25 minutos para o debate aí eu pensei em fazer assim um bloco né de três quatro questões e dependendo do tempo a gente pode fazer outro tá alguém quer participar aqui ela vai te levar o microfone aí tá no momento eu estou no último semestre né da faculdade de psicologia e a gente faz estágios obrigatórios e como eu escolhi a área da saúde me alocaram no centro de referência da mulher lá em São Paulo e tem muitas coisas lá que estão me incomodando muito eu tenho supervisão e tudo mais só que a minha supervisão ela é basicamente na minha faculdade porque lá dentro não tem ninguém para me ajudar e eles me largam lá e se eu tenho algum problema ninguém me ajuda inclusive a própria psicóloga que é responsável por mim lá dentro é e eu percebo que isso acontece porque dentro do CRM também tem estágios de jurídica e outras coisas isso também acontece nos outros estágios mas o que eu ia dizer mesmo é que o que mais me incomoda é o trabalho da psicóloga lá e eu não sei talvez vocês tenham alguma sugestão de como eu posso lidar com isso quando uma mulher chega com uma queixa ou ela está com algum problema muito grave essa não só a psicóloga mas o que mais me incomoda é a psicóloga fazer isso meio que querem decidir pela mulher o que é melhor para ela tinha um caso lá de que a mulher ela ia perder a casa e não sei o que só que ela ela falou ah eu prefiro fugir perder a casa e ficar viva e a psicóloga achava um absurdo ela perder a casa e ela fez um trabalho em que ela tentava convencer a mulher de ficar e ficar com a casa só que aquela mulher estava correndo risco de morrer e mesmo assim queriam convencer ela e eu acho assim não é que eu acho que ela deveria fugir eu acho só que eu acho que o trabalho tem que ser feito no que vale mais a pena para a mulher não o que vale mais a pena para mim ou o que vale mais a pena para a psicóloga do CRM e lá elas não conseguem fazer isso elas julgam a situação decidem o que é melhor e elas não fazem um trabalho terapêutico elas fazem um trabalho de convencimento do que elas acham melhor do caminho que elas acham melhor a mulher seguir e estando segura ou não eu acho que é uma opção da mulher se ela acha melhor ela fugir e ficar sem a casa ótimo se ela acha melhor ela lutar pela casa o que a gente pode fazer para ajudar ela a lutar por essa casa e eu não eu fico numa situação que eu levo para a supervisão na minha faculdade mas eu não tenho o que fazer porque eu não tenho nenhuma autoridade lá dentro entende e eu não sei se isso acontece em outros serviços também tem mais alguém só fazer logo dele que está lá olá primeiro eu queria fazer uma pergunta em relação às mudanças jurídicas que tem acontecido no campo do direito da mulher parece-me que quanto mais se cresce e mais é divulgada a resistência feminina em relação aos seus direitos mais as mudanças no campo jurídico mostram uma resistência à permanência do machismo e de de práticas violentas contra as mulheres como que foi dito parece que o número de de unidades que atendiam as mulheres passou de 90 para 30 nos últimos 10 anos como que por que que vocês acham que essa resistência essa contra resistência tem acontecido cada vez mais com mais força e de acordo com o crescimento da luta feminina então eu queria saber queria saber assim porque eu fui numa aquela que chama reunião de redinha que são vários profissionais que trabalham com a violência contra a mulher e um dos profissionais que estavam lá me falou uma coisa que me assustou muito que ele falou que tem um projeto de lei que já está sendo votado que prevê que a mulher vai ter que comprovar o estupro para poder fazer o aborto e eu queria saber se isso realmente é real e tem possibilidade de ser aprovado porque isso é um absurdo tem mais uma aqui aí vocês fazem um bloco só primeiro parabéns à mesa a todas Valesca Lenira e a Madi que eu acho que o tema e a abordagem que vocês fizeram é muito bacana e eu fiquei pensando assim que se a gente for pensar as instituições e essa hegemonia masculina e predominante e opressora a gente tem que fazer toda uma discussão e um embate em relação a isso mas passa muito pela atuação dos profissionais das profissionais um olhar e uma condição de crítica e de posicionamento ético-político fazendo uma contra-hegemonia de dentro para fora de baixo para cima criando estranhezas para poder a gente poder construir uma ambiência que vá evoluindo uma possibilidade de mudança e aí eu me remeto à lógica da formação eu me lembro da minha formação aqui na UFMG que a discussão de gênero era localizada em uma professora em uma cadeira na psicologia social e optativa e que se a gente aderiria a essa matéria era porque estávamos na militância é porque estávamos motivadas na organização política e essa discussão não passava em outro lugar ela não não tinha nenhuma vamos dizer assim ressonância em outros conteúdos no campo da psicologia e talvez isso seja uma questão a ser pensada porque a gente teria que trabalhar essa capacidade de formação de olhar do psicólogo não nesse formato guetizado do movimento político localizado a gente teria que transcender essa lógica na formação para a gente conseguir de fato criar uma condição de posicionamento ético-político diferenciado dos profissionais que estão atuando nesses serviços e ampliar essa possibilidade de mudança dessa hegemonia vamos fazer assim vamos falar um pouco desse bloco depois a gente abre outro tá? Valesca Bom na verdade eu quero comentar um pouco juntando a pergunta de vocês dele sua sobre essa questão da resistência de pensar isso também no currículo que poderia ser obrigatório eu acho que gênero e racismo mas assim uma coisa que não deu tempo de eu falar na minha apresentação mas uma das coisas que a terceira onda aponta é como é que a partir então do século XVII e XVIII as pessoas vão ser categorizadas de forma oposta binária homens e mulheres a partir então de uma diferença física a gente poderia ter outras classificações e o problema não é a categorização a partir da diferença é a transformação da diferença em desigualdade se eu pudesse definir para vocês de uma maneira muito pontual o problema em termos psíquicos é que existem lugares sociais de desempoderamento então nesse sentido vou dar um exemplo rapidinho de uma feminista de uma pesquisa que ela fez que era um caderno de redações tinha uma redação e um parágrafo ele era todo riscado e ora se trocava na capa o nome de menino e ora o nome de menina o nome da feminista é Berit ela é da Suécia e aí o interessante é que quando os professores viam o nome de um menino a tendência era dizer como ele é maduro ele é autocrítico ele mesmo discorda dele e vai mudando as ideias quando era uma menina como é insegura como tem a autoestima baixa isso é só para mostrar como os lugares sociais simbólicos e concretos onde a gente é colocado são diferentes por isso que eu penso que o feminismo ele está muito mais próximo das lutas raciais contra o racismo do que a homofobia não vai dar tempo de eu falar isso mas por quê? se a gente fosse pensar as pessoas negras são as que sofrem mais radicalmente isso o aspecto físico te coloca num lugar de desempoderamento e as mulheres também então as negras vocês imaginem então no pior lugar em termos disso e aí por que eu estou falando isso? porque trabalhar gênero trabalhar raça é trabalhar hierarquia óbvio se alguém está num lugar de desempoderamento alguém está lucrando no empoderamento então não é uma coisa muito fácil por isso que eu acho que estudar gênero numa visão e não vou ter tempo de falar como surge essa palavra que é bem interessante politicamente não tem como você não ter uma postura política e digamos assim não acredito em discurso neutro às vezes já de colegas ouvi isso ah, mas isso é militância isso é você está falando de um ponto de vista da mulher é engraçado que quando o Freud falou ninguém lembrou que ele falou de um ponto de vista do homem então aí mostra a ideologia quanto é invisibilizado porque quando ele escreveu ninguém falou ele falou a partir de uma perspectiva de homem mas quando eu falo é de uma perspectiva de mulher só para chamar atenção nessa história do lugar de desempoderamento eu não sei se vocês sabem a Shaw Otter é uma feminista interessante que trabalha com a história da psiquiatria mas ela demonstra o seguinte a história da loucura é uma história das loucas feita pelo discurso dos masculinos se vocês pegarem Foucault tem um artigo sobre isso Foucault e Isaías Pessotti que são os autores mais citados para a história da loucura vocês vão ver que os exemplos são majoritariamente femininos e em momento algum isso é problematizado claro porque são homens me incomodou muito quando eu li e não foi à toa que eu escrevi sobre isso mas assim o que é interessante da Shaw Otter é que ela vai mostrar o seguinte que então as mulheres sempre foram as loucas e os homens falando sobre as loucas e elas não falando sobre elas mesmas e os tratamentos eram horríveis eletrochoque lobotomia etc e tal que vocês já conhecem quando isso muda? quando os homens vão para a guerra porque eles quebram paciente psiquiátrico passou a ser majoritariamente masculino só nessa época detalhe as mulheres eram histéricas apesar dos sintomas serem parecidos não são neuróticos de guerra porque eles experimentam um lugar de desempoderamento onde eles perdem o protagonismo porque eles não podem ir e vir coisa que as mulheres já sofriam presas no ambiente doméstico eles perdem a possibilidade de falar porque se eles reclamam da situação eles são punidos na guerra enfim, várias situações muito semelhantes ao que as mulheres experimentavam no dia a dia e depois que os homens vão para a guerra os tratamentos melhoram a psicoterapia se torna muito mais digamos assim espalhada pelo mundo a psicanálise quer dizer se a gente for pensar em termos para o sofrimento psíquico das mulheres claro, tirando as que foram estupradas na guerra foi ótimo os homens irem é como se o sofrimento deles no lugar de desempoderamento tornasse visível e validasse o sofrimento cotidiano delas deu para entender? então assim a resistência vem porque é muito subversivo e eu acho que o discurso não é como muitas vezes se faz tipo o casal engravida não, quem engravida é mulher ponto eu acho péssimo esse tipo de estratégia porque se perde o pai perde o contato porque parece que a gente tem que convencer e a analogia que eu faço é igual a luta das empregadas domésticas ninguém tentou convencer olha você tem você tem que ter intimidade com a sua casa é muito bom lavar privada não, não é é um saco trabalho de casa é um saco que veio pela lei veio porque é injusto algumas pessoas deixarem de ser pessoas para você ter uma vida boa então a ideia é a mesma coisa alguém está pagando a conta e são as mulheres por exemplo licença paternidade tem que ser obrigatório em períodos alternados porque se for no mesmo período vai sobrar para ela e ele vai fazer outra coisa deu para entender isso? limpar a bunda de neném dá trabalho mas é uma habilidade humana qualquer pessoa é capaz de fazer desde que seja interpelada nessa performance então a ideia de gênero é subversiva porque tem perda de privilégios eu lembro de um cara que postou no face então as mulheres querem direitos vamos eu quero também pagar a mesma coisa na balada eu também eu não quero ser isca na balada acho péssimo eu quero direito à partindade ótimo você está falando da parte boa vamos falar a parte que vocês vão pagar e são vários direitos em aspas invisíveis que parece que você tem só por nascer que vão ser perdidos a gente quer salário igual eu quero andar na rua e não ter medo de ser estuprada não ser assediada vocês viram aí a campanha do assédio enfim então são coisas que mexem com as relações de poder não tem como trabalhar gênero sem levar em conta essa perspectiva porque não é só diferença é desigualdade é traduzida em direitos diferentes e que são naturalizados e invisibilizados meu ponto de vista acho que a psicologia tem um papel importante devia ser obrigatório o gênero no currículo porque até os professores têm preconceito geralmente quem trabalha gênero não dá tempo de eu contar mas assim você sofre coisas que é inacreditável são inacreditáveis os comentários ou a pessoa teve isso dar um pouco mais filosofia da ciência história da ciência para ver que a ciência não é neutra bom enquanto não temos gênero então a gente na outra mesa a colega quando terminou disse e aí a gente fica aqui com as nossas angústias então acho que ouvindo um pouco a tua fala para te contar que há anos atrás eu não sou tão velha assim há anos atrás quando eu fui com dois anos de formada trabalhar numa casa-abrigo para mulheres em situação de violência muito angustiante e encontrei uma realidade muito parecida com o que eu contei para vocês atribuições funcionais atribuições funcionais para a psicologia extremamente confusas num cargo que até então era um cargo de confiança com uma equipe que não tinha formação nenhuma em gênero e que esse tipo de situação da gerente porque no meu caso eu era a psicóloga do lugar e não a estagiária que a gerente também não tinha um olhar e uma visão sobre gênero e violência então ela era muito guiada também por aquilo que ela achava que era o certo e que era bom para aquela mulher que estava ali naquela instituição oi? exatamente então eu caí com três anos de formada nessa situação e para aliviar ou para te deixar mais inquieta qual foi o caminho aí no meio dessa história intercontrole porque eu tive a felicidade de ter a Madi para dizer vamos estudar sobre gênero e sobre violência e que se dispôs a fazer um trabalho que não era de supervisão porque com muita delicadeza e cuidado por ser estar vinculada à gerência que coordenava então a casa-abrigo achava que não era um trabalho para ser supervisionado e sim para que a gente pudesse crescer juntas naquilo que estava proposto então a questão da formação de ler de poder estudar de poder entender tudo isso que a Valesca está falando que isso aqui é um resumo do resumo é fundamental foi o que naquela época me tirou desse lugar de o que eu faço agora e que me empoderou para conseguir ter um caminho e ter mais autonomia porque você disse eu não tenho autoridade lá se por um lado você não tem autoridade você não pode continuar fazendo o que está sendo feito então eu acho que o caminho de poder ter alguém que possa de fato te proporcionar essa visão em gênero e violência é muito importante se vai ser isso através de uma supervisão que você vai pagar fora já que não está tendo lá ou se você vai recorrer a alguém que seja referência da tua universidade para poder te dar esse suporte eu acho que é um caminho o outro é o famosinho tripé é basiquinho mas funciona é você também está trabalhando o teu processo de terapia de análise pessoal porque é extremamente angustiante a gente se depara com várias situações que mobilizam muito foi o caminho que para mim alguns anos atrás fez toda a diferença e que eu sou muito grata então eu sinto que se estou aqui hoje e que se eu posso falar disso eu acho que foi por ter tido a felicidade de poder ter tido essas duas possibilidades então talvez para você pensar um pouco sobre isso e descobrir um caminho aí tá bom? Pegando carona no que Lenira está falando eu acho que uma das questões que mobilizou a partir desse nosso encontro lá em Rio Branco foi organizar outras psicólogas com essa mesma angústia então nós convidamos as colegas que participavam dois serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e fizemos a proposta a proposta vamos conversar sobre essas angústias e chamamos isso de roda de conversa e passamos a nos encontrar porque nós percebemos que a angústia era minha era dela mas era de várias outras que estavam nos outros espaços e isso já tem dez anos continua acontecendo eu saí da gestão mas as psicólogas de Rio Branco se encontram para conversar sobre as angústias que hoje não está mais só delimitada a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres mas as angústias de ser psicólogas e psicólogos em políticas públicas com todas essas limitações que foram colocadas então eu poderia dizer para ti que lá para nós funcionou e foi legal então acho que é você não pode pensar assim eu não sou nada lá não você é estagiário em psicologia e pode ter uma contribuição relevante nesse processo trazendo essas discussões trazendo a sua inquietação para esse lugar então acho isso importante não tenho dúvida que a formação ela é fundamental eu acho que essa associação com a militância que também na minha época de estudante se fazia e que se faz hoje porque muita gente acha que nós estamos aqui numa mesa de militantes e aí eu concordo fazendo vitimizando as mulheres e na verdade eu sou feminista sim mas eu sou psicóloga também e aí esse encontro do feminismo com a psicologia me fez estar trabalhando com essa questão com essa temática mas isso não quer dizer que eu faça militância enquanto ativismo político enquanto psicóloga mas também não pode dizer que eu como pesquisadora sou neutra então isso é muito importante ninguém é neutro está todo mundo falando de um lugar de uma referência então é preocupante não se saber de que lugar se fala de que lugar se tem referência para se estar se posicionando de um jeito ou de outro com relação ao PL 5069 ele foi aprovado na comissão de cidadania não justiça e constituição constituição e justiça então vai passar ainda por várias várias outras comissões vai para o plenário vai para o Senado e depois ainda passa pela presidência da República então o que se fala é que no Senado vai ter pouca chance de ser aprovado mas nós precisamos resistir tudo que nós temos de direitos hoje é fruto da luta das mulheres nenhum dos nossos direitos hoje como na constituição homens e mulheres são iguais perante a lei a partir de 1988 porque na colônia o homem podia matar a mulher se ele quisesse era a lei então a lei mudou porque nós nos organizamos e nós fizemos ativismo político sim não tem como as mulheres vão para a rua amanhã não é Valesca vão em Brasília vão em São Paulo várias cidades vão fazer os movimentos contra esse PL as mulheres vão dizendo fora a cunha fica a pílula do dia seguinte porque nós precisamos dela então assim é preciso que se tire a ideia que o ativismo das mulheres é ruim porque outros ativismos não são colocados como das mulheres porque ele vai estar trazendo uma mudança na estrutura uma mudança de lugar de poder então a gente está dizendo assim olha vocês têm um poder muito grande a gente quer dividir esse poder e quem está com poder não quer abrir mão dele então isso não é um negócio simples isso é conflito e isso não vai ser uma coisa que vai se colocar sem luta então isso é uma coisa importante só que essa luta tem várias frentes tem a frente do ativismo mas tem a frente da construção das nossas práticas políticas e profissionais e nossas práticas profissionais não estão afastadas das nossas práticas políticas tá eu acho isso importante é eu acho que eu falei tudo mesmo por exemplo se a gente pegar a revolução francesa o próprio comunismo tem várias críticas das feministas porque é sempre assim a revolução para pensar a questão da classe social e tal mas sempre com os homens nunca para dividir o poder com as mulheres tá então existe uma invisibilidade eu acho que esse é um ponto importante né e chamando a atenção para isso que a Madi trouxe é quando ela falou de um saber posicionado eu acho que esse é um ponto que é muito trabalhado dentro do feminismo o saber é sempre posicionado e localizado então se propõe uma epistemologia diferenciada e eu acho isso bem interessante o que que isso tem para nos dizer acerca das nossas pesquisas em psicologia por exemplo eu falei do gênero mas a invisibilidade do racismo é imensa não sei do estado de vocês mas se a gente vai no CAPS em Brasília não tem lá raça então por exemplo a gente está fazendo pesquisa no CAPS a gente está ligando para a casa das pessoas para saber a auto identificação racial por quê? eu ouvi de alguns profissionais dizendo mas isso é racismo perguntar não gente isso serve para quem se dá bem nós brancos tá você ter uma noção da demanda pensando a questão racial a forma de atendimento a medicalização isso nos faz pensar talvez uma prática que seja extremamente violenta como algumas pesquisas já assinalaram eu escrevi um artigo sobre psicopatologia e racismo não tem muita coisa escrita sobre isso mas uma pesquisa que foi feita na Unicamp mostrou que a contenção pensem a intervenção mais violenta que existe na saúde mental é horrível ela é muito mais utilizada ele provou isso durante um ano em mulheres e negros ou seja de novo mulheres negras as mulheres negras ou elas estão sendo presas principalmente pelo tráfico de drogas existe toda uma discussão da criminologia feminista ou elas estão sendo psiquiatrizadas quer dizer esse tipo de leitura eu acho que é muito importante mas é subversiva já acabou ainda tem tempo? é porque essa colega aqui só tem um minuto só um comentário mesmo eu vou parabenizar a mesa foi realmente maravilhosa e eu queria dizer que eu sou essa professora de psicologia social que fica com esse papel eu dou duas disciplinas uma optativa que se chama questões de gênero e sexualidade e a psicologia social mesmo que você tem que falar um pouco você tem não eu coloco no currículo e uma das coisas que eu tenho percebido eu não sei se é um preconceito da minha parte mas eu tenho recebido eu trabalho numa universidade particular num centro universitário e eu tenho percebido cada vez mais crueza dos alunos que estão chegando e cada vez menos pensamento político eu tenho um aluno especificamente que eu tive um embate explicando essa questão do aborto e ele disse o seguinte ele é bastante religioso ele disse assim se eu e a minha mulher fôssemos abortivos a minha filha não teria nascido eu falei sim se você e sua mulher seguissem o dogma da sua igreja não teria nascido porque você não teria feito sexo antes do casamento então foi um embate mas é um aluno que faz algumas colocações não é só ele no dia do Enem mesmo ele escreveu embaixo da minha postagem que eu várias vezes foi acho que orgásmico para a maioria de nós e ele escreveu assim então ele é meu aluno em questões contemporâneas de sexualidade também então quer dizer que segundo essa mulher daqui a pouco eu vou menstruar e ter peitos e eu tive um desejo enorme de escrever embaixo por favor nunca diga que eu fui sua professora então são questões também que a gente percebe isso o quanto as pessoas simplesmente não abrem a cabeça para poder ver o que está posto não enxergam pois é gente eu quero agradecer a presença de todas e todos aqui nessa nossa mesa agradecer a presença de Valesca e de Lenira que contribuíram aqui com a nossa proposta do Conselho Federal de Psicologia e dizer convidá-las a participar dos nossos meios de comunicação da nossa comunicação com a categoria e com os futuros profissionais também conhecer visitar a nossa página no Facebook a nossa página do Conselho ouvir a Rádio Psico e vocês vão estar ouvindo Valesca eu, Lenira e outras discussões que o Conselho tem trazido para a categoria já está terminando que Conselho nós já nos posicionamos com relação a isso a nossa presidenta vai falar como foi vamos ter tratamento igualitário vocês não bateram palma para ninguém mais que fez pergunta por favor nós acompanhamos no Congresso Nacional todos os projetos de lei que tem interesse que interessam à psicologia ou aos problemas da sociedade com os quais nós nos identificamos e que definimos como pauta de que maneira que se dá essa intervenção nós encaminhamos ofício para os parlamentares por que encaminhamos ofício porque o ofício ele é apensado ao projeto então ele está lá para a história de que o Conselho teve essa participação nós divulgamos no site nós estimulamos a categoria a fazer ações inclusive na fala que eu tive aqui nesse mesmo auditório uns dias atrás eu comentei isso ações junto aos deputados e senadores na sua base ou seja onde ele tem o eleitor que uma coisa é o Conselho Federal uma autarquia se dirigia a eles outra coisa é quem vota neles e quem vota neles está lá no Estado eles ouvem muito mais o eleitor do que eles ouvem as outras autoridades ou os órgãos da administração pública direta ou indireta então é muito importante a gente tem uma certa esperança eu nem diria mais confiança porque eu estou lá só que mais frequento o Congresso dos psicólogos lá do Conselho eu já não posso dizer que eu tenho confiança ele tem mais esperança que o Senado Federal mantenha uma postura que ele tem mantido mais reflexiva menos guiada por ideologias definidas mas nós temos também que ter clareza que a bancada chamada BBB boi, bala e bíblia ela é muito forte e é a mais retrógrada de todos os segmentos que estão dentro do Congresso Nacional então eu acho que nós precisamos enquanto psicólogos na nossa base procurar e aí vocês podem procurar através do Conselho juntar lá com o pessoal do Conselho dos Regionais como pessoas pedindo ajuda inclusive dos seus familiares procurar aqueles senadores e deputados da região que foram eleitos por vocês para solicitar atenção porque é um risco enorme esse projeto e esse não é o único nós estamos fazendo um verdadeiro desmonte dos direitos das mulheres em especial dos direitos das mulheres e não são os únicos direitos que estão sendo perdidos com os projetos dessa bancada quem foi BBB é o John Williams mas quem é BBB na Câmara é outro esquema ele aliás é um defensor de direitos que a gente também pode aproveitar e aproximar muito de direitos de direitos de direitos Obrigado.